Aí quem estava lá no plantio, limpando o chão, era o padre Brilhante, que era o padre de Corrachão, que estava limpando o mato lá, mas ele estava sem cabeça. O padre sem cabeça? Já ouvi falar na mula sem cabeça, mas o padre... Aí ele passou lá, ele passou lá e viu o padre Brilhante limpando o mato, aí foi embora. Aí quando chegou lá no inferno, disse que era tanto cão, tanto cão. E no inferno tem cão, mãe? Tem. Aí disse que estava aquelas panelonas... Mas o cão era preto ou era branco? Preto. Aqueles tachos, tachos no fogo, os tachos bem grandes no fogo, aí ele foi olhar, os outros mexendo, uma colher de pau mexendo, mexendo, mexendo. E aí ele foi olhar, disse que era só beiço de mulher pintado de vermelho e unha grande e só coisa feia. Mas só tem isso mesmo. Aí o cão disse pra ele, chamou ele e foi mostrar a cama, que ele ia dormir naquela cama. No cão? É. Aí ele disse, olha, se você voltar e deixar a moleque sentar com ela, quando você morrer vai para outro canto, mas se você não deixar, quando você morrer vai ficar aqui nessa cama de prédio, deitado aqui nessa cama de prédio. Os prédios tudo assim pra cima, sabe? As pontas não... As pontas tudo pra cima. Se ele não deixasse a mulher, quando ele morresse ia pra lá. Mas lá só tem isso mesmo. Aí ele falou, eu sei que ele passou muito tempo por lá, por lá no inferno. Aí eu só sei que quando ele acordou, foi a noite, foi nesse sonho. Quando ele acordou, foi contar pra mulher. Ele contou esse sonho pra todo mundo por lá. Aí disse, e aí, olha, você vai deixar a mulher ou não vai deixar, não? Pois quando você morrer vai passar. E certamente foi pra lá quando morrer. Ninguém sabe. Ninguém sabe não, né? E o final da história, ele foi ou não foi? Ele não deixou a mulher. E ele já morreu faz muitos anos. O que você acha? Ele deve entrar lá, por favor. É a história igual a folhinha verde? Não tem final? Eu sei que é, foi direitinho. Pior. O final foi esse. Ninguém soube. É. Agora como é que eu vou dormir pensando isso aí? Pois é. E agora? Ó, gente, vocês estão escutando aí? Ele acordou e ficou. Vocês... Vê qual o final da história aí, que eu não entendi nada. Eu também não. Dorinha não. Eu também não entendi nada.